A ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, sobrevoou nesta sexta-feira os parques nacionais Serra do Cipó, em Minas Gerais, e Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, que foram atingidos por incêndios florestais. Em Minas Gerais, 49 brigadistas estão trabalhando no local desde o início da queimada, contando com o apoio de 27 bombeiros civis deslocados de Belo Horizonte e cerca de 20 voluntários. No Rio de Janeiro, o incêndio também está sendo combatido por brigadistas.